Com o TCE, a administração pública avança em Mato Grosso. Por meio das mesas técnicas, a pavimentação da BR-174 foi destravada. E as obras da ferrovia estadual seguem no trilho. A construção do Hospital Júlio Miller foi retomada. E o trabalho dos agentes de saúde e de combate a endemias agora é reconhecido. Com as mesas técnicas, a alimentação no sistema prisional passou a ter mais qualidade e o acesso às casas populares foi ampliado. Com o TCE Mato Grosso, a solução está na mesa. Com o TCE Mato Grosso, a solução está na mesa.